Bom, agora o meu assunto é com os estressadinhos de plantão. É isso mesmo, pois é. Nessa correria, que é a rotina de muita gente, fica difícil escapar do estresse, não é mesmo? Não é fácil, não. Mas olha, é preciso se cuidar, viu? Um estudo feito por universitários de Arasatuba mostra que o estresse está associado ao câncer. Muita gente vive num corre-corre danado, andando pra lá e pra cá o dia inteiro e de olho no relógio, com aquela pressa, não dá tempo nem de parar pra conversar um pouquinho. Tudo bem? Estou pra responder uma perguntinha? Muito obrigada. Quem vive nessa correria pode ser vítima de uma palavra que tem oito letras. Estresse. Todo mundo sabe que o estresse não faz nada bem pra nossa saúde. Por isso, alunos de enfermagem de Arasatuba, aqui no Noroeste Paulista, decidiram estudar a relação do estresse com casos de câncer pra alertar quem enfrenta diariamente esse problema. A Natália e a Maria Lúcia tiveram essa ideia durante uma aula de Oncologia, especialidade que estuda o diagnóstico e também os tratamentos de câncer. Durante a pesquisa, elas descobriram o que acontece no nosso organismo quando ficamos com os nervos à flor da pele, melhor dizendo, estressados. Estudos indicam que o estresse faz com que o sistema imunológico fique defasado e com isso o organismo não tem como combater. E isso vai ocorrer o quê? Vai ocorrer que a pessoa adoeça ou que se ela já tiver uma doença existente que agrave essa doença dela. Então, se a pessoa tiver sempre um estresse recorrente, o organismo não vai conseguir se adaptar sempre. E com isso vai causar exaustão dele e ele vai fazer com que a pessoa adoeça. O estudo foi divulgado numa revista científica. Tudo foi orientado pela Vivian, que é professora do curso de enfermagem. É importante ficar atento, já que o estresse tem fases que precisam ser identificadas. O estresse tem quatro fases, alarme, resistência, quase exaustão e exaustão. E nessas fases que os sintomas aparecem. Então, quando eu estou na fase de resistência, eu já começo a apresentar insônia, angústia, irritabilidade, tremores. E quando eu vou para a fase de quase exaustão e exaustão, são quando as principais doenças aparecem, como doenças gástricas, hipertensão, imunossupressão, infecções. De acordo com este especialista, um dos melhores remédios contra o problema é incluir qualquer tipo de atividade física na rotina agitada. Tem algumas maneiras que você pode reduzir o estresse. Dentre elas, a meditação, a yoga. E surgiu um trabalho interessante também, que eles viram que os empresários que estão estressados, quando eles fazem qualquer medida para reduzir o estresse, eles conseguem achar saídas mais rápido que as pessoas que não conseguem reduzir o estresse. O exercício físico pode ajudar muito no estresse. Estresse faz parte da vida. Agora, como você lida com o estresse, que é o mais importante. Foi nas aulas de yoga que a Marli encontrou o alívio. Presta atenção em como era a vida da auxiliar de enfermagem e como ficou depois da prática. Para falar a verdade, eu nem lembro mais do estresse. Hoje, assim, eu vivo o presente. O estresse passou. Hoje eu não tenho estresse. Se ele vai vir um dia, eu não sei. Mas como eu consigo controlar os meus passos, os meus sentimentos e as minhas emoções, eu acredito que ele não volte mais.